Eu era um cara, eu sou até hoje um cara obcecado por pichação, tá ligado, mano? 2001, eu lembro que eu e um amigo meu, a gente foi na galeria do rock, comprou a fita Pichadores em Ação, tá ligado? Que lançou em 2001. Eu tenho VHS até hoje, não vendo. Você tem ela hoje? Tenho. Mano, não vendo, não dou, não sai da minha casa o bagulho. Empresta lá, pô. Empresta. Pra você empresta. Então, aí, mano... Você é bom de guardar as paradas? Eu não sou, mano. Mano, guardo. Eu tenho pasta. Você tem? Tenho, mano. Tenho. E, tipo assim, mano, aí eu lembro que ficava eu e o meu amigo, mano, assistindo, tipo, 489 vezes, mano, a fita por dia. E a gente fazia, tipo... Imagina. Mano, a gente fazia uma reação análise entre nós, tá ligado? Mano, veja ali, mano, o cara tá jogando 25 centímetros a letra pra cima e fazendo envergadura de 360 graus pro lado, mano. Mas perceba, mano, a gente ficava o dia ali, mano. A narrativa desse mundo. Doença, tá ligado, mano? Ficava o dia inteiro nisso, tá ligado? Era 24 horas ali... Mano, era escola, a gente ia pra escola, voltava, e aí, mano, era andar de skate e ficar vendo fita de picho, escutando rap. Ele gravava o Yo Rap, que tinha na época, na MTV, mas ficava vendo. Yo Rap, pode crer. Nossa. Mano, da hora. E aí, mano, tipo assim, na Pichadores em Ação, mano, tipo, que nem... Assim, o primeiro picho que eu vi foi Moby, pré. Preguinho. Que depois eu acabei conhecendo. Tipo assim, na Vergueiro, mano, eu conheci o Smurf já do Moby, que ele andava de skate e nós andava junto. Sim. E aí, um dia eu tava na Vergueiro, mano, aí colou o Smurf com o preguinho. E eu... Mano, tipo assim, tem toda aquela magia pra mim. Primeiro picho que eu vi, nasceu na minha rua, toda aquela coisa. Diferença, né? Diferença. É. Aí, quando eu conheci o cara, mano, mano, eu passei a admirar dez vezes mais. Mano, o cara, humildade em pessoa. Da hora. Mano, o cara, ele não tem, pra você ter ideia, ele não tem nem ideia do que ele representa. De tão humilde que o cara é, mano. Ele não tem ideia do que ele representa, tá ligado? Ele é muito foda. E aí, fiz rolês com ele. Tipo assim, ele até se acidentou, perdeu o movimento de um braço. E aí, assim, quando ele foi voltando os movimentos do braço, os primeiros rolês ele fez comigo, tá ligado? Ele segurava no braço, assim, tá ligado, mano? Tipo, com a lata e, tipo, fazia assim, mano, tá ligado? Caramba, mano. E aí, tipo, mano, aí eu lembro que... Essa foi a minha primeira referência, né? Aí eu lembro que eu assisti a Pichadores em Ação, mano. E aí tem uma parte, mano, que, mano, todas são foda. Inclusive as trilhas sonoras, mano. Sim, sim. Lanchei as trilhas sonoras, tá ligado? Se você perguntar, eu sei, tipo, todos, tá ligado? Todos decorou a parada. E aí eu comecei a ver até os álbuns, mano. Tipo, de cada um pra escutar os outros sons e... Mano, eu vi o Ralf, mano, a Jatos, mano, o Celinho. Mano, ele pegava, tipo, eu subia na janela, assim, ele jogava o bagulho, a letra lá em cima, assim, ó. Pau, mano, tipo, pau, pau, pau. Falava, mano, que louco. E as letras combinam pra cada, mano. Mano, que louco. E aí, mano, aí é a segunda emoção, né? Comecei a colar em 2002 no Point de Santana. Aí eu tô lá, mano. Aí daqui a pouco eu vejo o maluco, assim, puxar uma folha, fazer o A. Fez o J, puxou o Pingo. Nossa, mano, era tipo ver o Silvio Santos, tá ligado, mano? Tinha aquela magia, né? O bagulho não tinha internet. Tinha, tinha. Você tinha que estar concluído, mano. É, não tinha internet, não tinha nada, mano. Essa magia que eu acho que era o bagulho da hora, tá ligado? E aí, mano, eu vi ele, peguei uma folha com ele e tal, em 2002. Aí foi passando o tempo e tal, tudo, mano. Aí eu lembro que em 2007 eu tava no Point, tinha Fotolog. Vocês lembram do Fotolog? Fotolog. Fotolog era da hora, né? Só podia postar uma foto por dia. É, mano. Tinha umas regras loucas. Aí, tipo assim, eu postava minhas fotos no Fotolog. E nessa época, tipo assim, eu não tinha uma preocupação tão grande com a estética, tá ligado? Mas eu tinha uma preocupação, tipo, com a ação, tá ligado? Eu me inspirava, tipo, na pegada, tipo, do bagulho de pá, tá ligado? E aí eu e o William, eu inventei umas eletronas pontudas, a gente ia no rolê e eu gostava disso. Vai pé nas costas, vamos jogar lá em cima. Pá! Vamos jogar o bagulho lá em cima, tá ligado? É a ação, né? E era a minha brisa. Aí eu comecei a dar, tipo, umas duas passadas, tipo assim, pra cima das letras, tá ligado? E aí a gente começou a fazer os pichos. Aí um dia nós estávamos no point, mano, eu assinei uma folha. Aí o Dunk, o irmão do Ralph, tá ligado? Tipo, ele pegou, ele viu assim, ele... Mano, quem que é o surra? Falei, nossa, meu Deus, mano, os caras vão me matar, mano. Deve ter alguma treta, tá ligado? Aí os caras apontou pra mim. Aí ele... Ei, Celinho, ei, Celinho, chega aí, mano. Olha o surra aí, pá, não sei o quê. Aí chegou em mim assim e falou... Mano... Com aquele jeito dele... Mano, você que é o surra? Você é louco, moleque? Você tem a pegada do bagulho? Mano, quem conhece o Celinho, tá ligado, mano? Ele tem umas linguagens corporais assim, tá ligado, mano? Dos bagulhos... Da hora. Aí eu entrei em estado de choque, né, mano? Me emocionei. Falei, mano, o cara que eu admiro tá vindo aqui, tá trocando ideia comigo, tá ligado? Que louco, mano. Aí, mano, juro pra você, até tremia. Falei, caralho, mano, o cara tá, mano, reconhecendo o meu bagulho, tá ligado? Da hora. Aí eu fiquei mó feliz, né, mano? Aí, tipo, eu lembro que na quinta-feira seguinte, mano, eu colei no point, ele tava sozinho tomando uma cerveja no bar. Aí eu passei, né, mano? Chega, 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 mano. Aí eu colei lá, começamos a trocar ideia, tal, tudo. Aí, mano, nós marcamos um rolê, eu, ele e o William, tá ligado, coma? Da hora. Aí nós foi no rolê lá no Tucuru Vive, lá, mazei. E, mano, que rolê da hora, mano. Mas aí você já tava fazendo surra. Já tava fazendo surra, mano. Mas aí vamos voltar um pouco. Da onde que veio surra? Você que criou surra. Eu que inventei, sim. E como que foi essa criação? Por que surra? Então, porque o que acontece, mano? Eu já, que nem eu falei pra vocês, mano, tipo assim, eu já... Mano, eu gostava, eu gosto muito de picho. Eu olho tudo, observo tudo. Mano, eu sou um cara tão observador que, tipo assim, se fizer um pingo de espelho na minha rua, eu falo, mano, alguém pichou aqui, ó. Eu já comecei a olhar pra tudo lá, tá ligado? Pissuradaço, mano. Mano, eu indo trampar uma vez, andando assim, mano. Aí eu fui andando, aí eu comecei a ver um rastro de respingo de tinta, assim, no chão, em linha reta. Eu falei, mano, alguém pichou esse prédio, mano. Aí eu olhei, funeral e gueto. Falei, mano, sabia que alguém tinha pichado, tá ligado? Caramba, que louco. É. Aí, tipo assim, aí um dia eu andando no centro de São Paulo, mano, tipo, eu olhei, tipo, tudo, né, mano? Tipo assim, é muita coisa, né, mano? É lambi-lambi, é tag, é pichu. Mano, a parte de coisa, né, mano? E aí eu olhei e falei, mano, estética agressiva do bagulho, mano. É uma agressão, mano. É uma surra, tá ligado, mano? É um espancamento, tipo, visual, tá ligado? Aí, tipo, como eu já tinha conhecimento dos nomes que tinha, que não tinha, tá ligado? Eu não queria também fazer sigla. É, eu não queria fazer sigla também, tá ligado, mano? Aí eu falei, porra, mano, eu vou fazer esse nome, tá ligado, mano? Eu vou fazer surra, mano, que eu acho que, tipo, tem tudo a ver. E aí, tipo, na época eu tava cursando publicidade e propaganda, né, mano? Aí eu falei, porra, mano, eu preciso fazer alguma... Eu não quero fazer uma letra difícil, tá ligado? Eu quero fazer uma letra fácil, que dê pra mim aprimorar ela e fazer ela, tipo, bem, mas de uma maneira fácil, tá ligado? Aí eu falei, mas, mano, precisa ter algum ponto de referência, né, mano? Tipo assim, a pessoa olhar e falar, ah, mano... Ah, aquele picho, né, que tem tal coisa. Eu falei, mano, eu vou fazer uma estrelinha do lado... Uma estrela do lado do S, tá ligado? Uma estrela de cada lado do S. Na época eu tava fazendo publicidade de propaganda, tava mexendo com branding, tá ligado? Formação de marca. Já usou aí, né? Não, eu me senti o... Aproveito. Não, eu me senti o Felipe Kotler, tá ligado? Eu falei, mano, eu sou o Washington Oliveto agora, mano. Coloquei uma estrela de cada lado, é o ápice, tá ligado? Da hora. Aí eu fiz isso, tá ligado, mano? Aí, tipo assim... Em 2006, quando eu inventei, era uma letra quadrada, tá ligado? Que eu falei, mano, eu vou fazer uma letra quadrada pra fazer de ponta cabeça nos prédios. Você já imaginando. É, só imaginei. Não era meu rolê, tá ligado? Só imaginei. Fiz dois e acabou. Menos consta. É, é. É que nem o Mano Luquim falou aqui, né, mano? Você tem que ver tudo o que você não é pra você se encontrar no que você é, né, mano? Foi isso, tá ligado? É, foi isso. E aí, tipo, mano... Aí eu lembro que na passagem do ano de 2006 pra 2007, mano... Eu até namorava uma mina e ela falou, carai, mano, você tá doente, né, mano? Carai, passagem do ano e você tá arriscando folha. Eu falei, não, mano, eu preciso inventar uma letra pra entrar o ano redondo, tá ligado? Claro, com a letra definida. Da hora. Aí eu inventei essa letra que é até hoje, tá ligado? Claro que não tem as mesmas envergaduras, tá ligado? Ah, a estética... É, a estética é diferente. O R dava, tipo, mais arredondado. Agora eu já faço mais reto, tá ligado? E aí, tipo... Aí eu inventei, tipo, nessa época aí. E 2007 é a letra que é até hoje, tá ligado? Sim, cara. O bicho ficou maior de idade esses dias. Foi inventado em 2006... 2006... E pra cá é a mesma estética. A mesma letra, a mesma coisa. E só você? Só eu. Ou já passou pra alguém? Então, eu já cheguei a colocar alguns amigos meus, só que eles já tinham o rolê deles, tipo, com o trawap, tá ligado? Com o grafite. Então, assim, acabava que ficava em segundo plano. E aí, assim, consensualmente a gente achou melhor cada um, tipo, seguir o seu caminho, tá ligado? E aí, assim, consensualmente a gente achou melhor cada um, tipo, seguir o seu caminho. E aí, assim, consensualmente a gente achou melhor cada um, tipo, seguir o seu caminho.